Música 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 Eu já ouviu as horas que parecem lento Põe a luz da frente do meu tempo Você tem que ver se pode, sem sair do lugar É apenas isso comigo que pode pensar Sempre desistindo o que me deu de lá fora Eu não estou sozinho nesse sistema só não Por isso nós temos um problema, não Só repito as abrazes do meu namorado É a nossa que revela a viola Te expressa da imaginação Estante dos braços, meu Como tu faz, não quero contato imediato Com a realidade, na ordem dos sentimentos Tudo ao redor, no jogo, no sabote Envio dos sinais, perdi o corpo em arte A tensão, a jornada do dia E se pode, não se crie, não vai pagar por ser Baixa, torna, cima, na caixa dos braços Nos motivos, não Outra sensação, as referências A prescrição da música Piscina do livro, subliminal Eu preciso de um sobrespeito São as coisas artificiais para mim A vida co-op, quando você vai ao final Como a música pode se derrubar A pessoa vai chegar 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 Tchau.